Todo disco de vinil é feito de ranhuras em sua superfície, como basicamente uma digital de onda sonora. Quando a agulha do disco de vinil passa por essas ranhuras, a onda sonora que foi gravada no vinil é passada para o amplificador, reproduzindo os sons. Tá, mas como a agulha capta isso? Ok. O funcionamento da agulha é o seguinte. Essas vibrações da energia mecânica são transmitidas da agulha para a cápsula, uma peça acoplada no braço do toca-disco, onde existe um ímã e uma bobina. Na cápsula, a energia mecânica entra em contato com o campo magnético gerado pelo ímã, e então se transforma em energia elétrica. E a informação registrada no suco dos vinils é captada pelo aparelho elétrico. Em relação às agulhas, as agulhas, em modo geral, são feitas de metal, mas têm sua ponta revestida. Existem as agulhas de pontas de diamante, que têm a melhor qualidade e maior durabilidade. E as agulhas com ponta de safira, que duram um pouco menos. Ao longo do tempo, com o contato do uso, a agulha se desgasta, podendo gerar problemas na reprodução dos seus riscos ou até danos permanentes. Sabe aquele ruidinho de fundo que muita gente acha que é charme? Pois é, na verdade pode ser a agulha desgastada.